Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um resumo completo do que eu faço pra fazer contorno e iluminação no meu rosto. É o jeito que eu faço, tá? Podem ter outras maneiras, como eu sei que tem, mas é um jeito que funciona pra mim. E eu vou mostrar pra vocês. Tem algumas meninas que pediram como eu faço. E eu vou mostrar uma maneira bem simplificada que você pode ter não um bronzer, não um iluminador e conseguir fazer tudo isso aí na sua casa. Então, gente, o bronzer pode ser de diversas maneiras. Ele pode ser iluminado assim, ó. Esse meu aqui, ele é super iluminado, cheio de glitter. Ele pode ser opaco assim, ó. Igual esse aqui que eu vou usar da Bahama Mama. Ele pode ser cremoso. Ele pode ser assim, ó, como se fosse uma base. Esse aqui é da Max Love. Ele pode ser uma sombra. Pode ser assim, ó. Igual essa da Vult, tá vendo esse tom aqui? Pode ser perfeitamente usado como um bronzer se você tiver assim querendo fazer e não tiver na sua casa. Pode ser esse aqui da Barbie, que eu adoro. Que ele é opaco, sem brilho. Ele é muito bom. Pode ser um tomzinho assim, ó. Igual esse aqui, marronzinho. Então, assim, existem diversas maneiras de fazer o bronze. Vamos começar primeiro por ele, pra depois a gente passar pro iluminado. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que ter pra fazer o bronze certinho? Você tem que ter, de preferência, um pincel chanfrado, assim, ó. Tá vendo? Um pincel chanfrado é muito útil pra você poder fazer o seu bronzeado aqui. Então, eu vou fazer de um lado com esse cremoso e de outro eu vou fazer com o em pó. Pra vocês verem a diferença. Eu vou usar essa esponjinha aqui. Vou pegar um pouco desse produto, ó. Tá? Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquele biquinho. Hum. Tá vendo? Onde tiver a linha, você vai fazer o bronzeado, ó. Tá vendo? Aqui é um ponto que você faz. No pescoço, é outro pronto, né? O ponto pronto que você faz é no pescoço, ó. Pra disfarçar a papada. Outro ponto que você faz é no nariz, pra você poder disfarçar ele um pouquinho, ó. Logo na lateral. Outro ponto que você faz aqui na testa. Você faz aqui, na verdade, ó. Você faz um C. Tá vendo, ó. Esse é o formato. C. Tá? Então, que pontos que eu fiz? Eu fiz aqui, fiz aqui, aqui, e aqui. Agora, com a esponjinha mesmo, eu vou espalhar tudo isso. É muito simples. Ó. Biquinho. Tá aqui. O bronzer vem logo aqui. Do outro lado, eu vou fazer com pó. Que é esse aqui. Vou pegar aqui, bastante produto, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Desço, ó. Estão vendo esses movimentos? Desço e vou aqui. E com a lateral aqui do pincel, eu vou fazer no nariz. Esse lado, eu achei que ficou melhor que esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de pó aqui. Esse, gente, é o básico dos básicos. aí você pode ter alguns pontinhos para colocar mais em destaque seu rosto. Você pode pegar um pouquinho do pó com o dedo e logo abaixo da boca fazer aqui, ó. O que que vai fazer? Isso aqui vai fazer, vai dar a impressão que sua boca é maior. Porque quando você coloca o bronze, você coloca para dentro, certo? Então, você colocando aqui para dentro, sua boca destaca para fora. Você pode colocar o bronze aqui também, ó. Isso vai dar a impressão que seu nariz é um pouco mais arrebitado. Certo? Então, são esses os pontos que eu faço o bronze. agora vamos ver o iluminador. Iluminador, gente, pode ser um iluminador cremoso, assim, ó. Esse aqui é daqui de Siberenice. Ele é cremoso, assim. Ele pode ser em pó. Eu tenho esse aqui da Barbie. Que ele é em pó. Tenho esse aqui da Rubikissis, que eu gosto bastante dele, que ele é em pó também. Você pode fazer o iluminador perfeitamente com uma sombra branca, ó. Essa sombra branca pode servir perfeitamente como um iluminador. Eu gosto desse primer aqui, ó, da Rubikissis, de Siberenice, que ele é iluminado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro com o cremoso e por cima eu vou vir com um em pó para vocês verem bem como que fica o iluminado. Então, eu vou começar os pontos que eu faço. Que é aqui, ó. logo abaixo dos olhos, ó. Vou fazer aqui, vou fazer aqui. Tudo sentido crescente. Aqui, ó. Aqui nesse pontinho que chama arco do cupido. Vai dar a sensação que sua boca é maior. Um pouquinho aqui na testa, ó. faz com esse desenho e um pouquinho aqui no queixo. Esses são os pontos que eu gosto de iluminar. Com o dedo, eu vou fazer assim para a pele absorver. Vocês estão vendo? Poderia ficar só assim. Mas, para ficar mais iluminado, eu vou passar um em pó, que é esse aqui. Então, com um pincelzinho assim, eu vou aqui no iluminador e vou, ó. Tá vendo? Destacar mais ainda esse iluminado. No queixo, não passa muito porque senão vai parecer que tá babando. Aí não é legal. Na testa. olha aqui como tá aparecendo bem. Eu gosto assim. Depois, gente, o último passo é o blush. Hoje, eu vou passar esse blush iluminador aqui, que é da Barbie também. Onde que você vai passar o blush? Você vai passar entre o iluminador e o bronzer. Tá vendo? Nesse espaço aqui. Aí você vem com um pincelzinho chanfrado, dá aquela risadinha, ó. E passa. Aí você vai ver como você acha que tá. Eu gostei assim, achei que tá legal do meu gosto. Eu vou deixar assim. depois, se eu quiser, eu dou mais uma retocada. Então, gente, é fazer bronzer, fazer iluminação, fazer... Passar o blush. Não tem nada de segredo. O que vocês têm que fazer é treinar bastante em casa, com o espelho. Ficar treinando. Não tem segredo. Cada rosto é diferente do outro. Você pode fazer mais pra baixo ou mais pra cima. depende de onde vai tá. Quando você fizer assim com a boca, ó. Você vai ver onde tá a sua linha. Depois você, se você quiser, você pode passar um pouco mais o bronzer aqui, ó. Mais pra destacar aqui, ó. Essa parte. Então, não tem segredo. Não fiquem preocupadas, porque não tem segredo. deixa aqui nos comentários se vocês entenderam. Quero saber se vocês entenderam o jeito que eu expliquei. Primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. Então, quero a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeos aí pra mim, que eu tô gostando bastante. E é isso. Beijinhos pra vocês. E até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!